Acontece na cidade, a gente mostra na TV É isso aí, vamos, antes de eu dar uma matéria aí do Real Copaco, vamos para a manchete aí. Vamos para a manchete, vamos para a manchete. Manchete, manchete hoje é polêmica, mas está tranquilo. Vídeo mostra cachorro passeando pelo HLT. Ah, rapaz, vou te contar, eu vou te contar, está faltando mais nada. Aí a triagem do HLT, o cachorrinho, rapaz, estava aí na triagem, setor lotado de pacientes, um local que é desinfetado, as pessoas usam touca para poder, usam máscara para poder evitar a infecção, mas tem cachorro. Mas o que aconteceu? Você pode imaginar, não, quer dizer que aí é cheio de cachorro? Não, no HLT não é que é cachorro, não. Este cachorro conseguiu driblar a segurança, e o que poderia ser uma imagem de um descaso, revelou-se depois uma imagem de comovente. O animal driblou os porteiros para tentar encontrar o seu dono, que estava em atendimento no HLT. Agora é um grande porteiro isso aí, viu? É um grande porteiro com todo o respeito. É um porteiro que é enganado por um cachorro. Rapaz, eu vou te contar, viu? Não, e nós temos aí a foto, mas nós temos também o vídeo, cadê o vídeo? Rapaz, como é que pode? Rola o vídeo, rola o vídeo aí, é o vídeo? Não é o vídeo, não? Tem o vídeo, não? Era para ser, ah, está aqui. Ah, bora ver aí o... Não, não, não sei não, não sei não, é o vídeo do cachorro. É o vídeo, esse vídeo aí, vamos lá. Não, é aí mesmo, ele já está caminhando, já está voltando. Rapaz, tem ou não tem? Tem não? Não é, não é? Olha aí, galera. Olha o cachorrinho, já de solto, tem um porteiro nada, olha aí. Ele está procurando o dono dele, ô, Galego. Olha aí, ó. Achou, não achou não, foi embora. Rapaz, como é que pode? Rapaz, isso é um negócio complicado. Não, porque se eu fosse um porteiro... Rapaz, como é que eu não dou jeito nenhum no cachorro, se eu fosse um assaltante? Que o cachorro desse aí passa livre, leve e solto e um assaltante armado. Com todo o respeito. Não, mas podia ser um assaltante, cara. Cachorro desse podia morder uma pessoa aí. Aí não é lugar de cachorro, pelo amor de Deus, é lamentável. Como é que o cachorro é assaltante, como é? Não, se fosse um cachorro desse, morder esse um cara aí, que a culpa é do porteiro. Como é que eu sou porteiro? Estou bem aqui. E o cachorro passa, vai para cima do cachorro, cara. Mas o cachorro morder o porteiro? Mas o porteiro é porteiro. É o trabalho dele, rapaz. Você acha que o porteiro merece ser mordido por cachorro? Você está maluco, rapaz? Não, mas ele tinha que pedir a oitava desse cachorro aí, para estar em uma festa. Para lá e para cá. O dono dele está no hospital. O que ele não achou esse dono dele ainda, rapaz? É porque é difícil de achar um paciente aí dentro. Muito paciente, olha lá. Ele fica para lá e para cá. Não, é imperdoável isso aí, sinceramente. Globo de Oliveira, vamos para o Real Copagre? Bora, que é melhor que olhar esse cachorro dentro do hospital. Real Copagre, veja o que eu encontrei lá, meu prezado Adriano. Fechamos a matéria. Olha, gente, aqui no Real Copagre, olha a festa que eu encontrei. Olha aqui os urubus fazendo a festa. O lixo jogado no meio da rua, rapaz. É um negócio complicado. Os urubus fazem a festa, viu? Isso aqui já foi limpo pela prefeitura, mas infelizmente sujaram de novo. Infelizmente, meus alunos, a carniça. Aqui tem tudo quanto não presta, rapaz. É um negócio sério, viu? E os urubus agradecem. Lixo eletrônico. Olha aí, a compusão aqui, por causa dessa carniça, a ave maria. Meu Deus, que porquê, né, hein? A ave maria, eu tenho que tomar banho, rapaz. Já estou fedendo com o sal do diabo já. Olha aí, pedaço de madeira. Olha, lixo eletrônico. Olha aqui, esse aqui é um assinte, rapaz. Isso é uma agressão desgraçada da natureza. Olha aqui. Ventilador velho, televisor quebrado que não serve mais. É uma situação realmente complicada. E é proibido jogar lixo em Tule, neste local. Sujeito a multas, denuncie. Vamos denunciar, portanto. Você que mora aqui perto, denuncie quem é esse irresponsável que faz essa desgraça aqui, rapaz. Como é que pode um mau cheiro desgraçado? Eu vou me embora, senão eu vou morrer aqui. Sinceramente, não dá pra gente acreditar que haja uma irresponsabilidade desse tamanho, com muito lixo jogado aqui no Real Copável. Portanto, é o nosso recado, a minha insatisfação pela madrugada, rapaz. Como é que o cara faz um troço desse? Tem de bicho morto aqui. Eu, sinceramente, fui que eu não aguento mais. E, felizmente, esse é o retrato da irresponsabilidade e da falta de zelo para com uma cidade tão bonita como a cidade verde. Copa até quebrou aqui, rapaz. Com tanta escolha, bastante. Isso já foi ali pela prefeitura, rapaz. Não. A verdade tem que ser dita. Foi ali pela prefeitura, nessa rua. Mas tem muita gente irresponsável. Como é que você quebrou esse copo, Delego? Copo foi sem querer. Você quebrou como esse copo aqui? Tão nervoso que eu estou por causa de uma porca de zelo. Ah, você está com medo, né? Não, não. Eu percebi que você estava com medo, não. Eu percebi que você estava com medo. Eu estou com medo, é da sujeira aí, rapaz. Você ficou com medo e quebrou o copo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga, meu. É isso. Anota aí, anota aí, que é para descontar. Eu pago, não tem problema não, eu pago. É para descontar. Você já não está devendo porca coisa aqui. E ainda quebra o copo, rapaz, olha. Essa situação dessa rua aí, no Real Copagre, as pessoas reclamam que tem gente de lá que joga lixo e gente que vem de fora. Diga, meu amigo. Nós poderíamos fazer um encontro de contas. Não tem nem conta para encontrar mais. Pronto, está bom. Mas está aí a matéria de esperar que alguém tome providência que seja punido o cara. Porque se você mora perto do elemento desse, liga para a SDU, rapaz. Para ele ser multado. Porque isso não é correto, a gente não pode compactuar com a safadeza dessa. Se a rua já foi limpa pela prefeitura, sujaram de novo, isso não é aceitável. Então fica aí a reclamação. Se você não quebrar mais copo, vamos fazer a substituição aqui, você vai tomar agora aqui. Aqui não quebra não, está bom? Está aqui para você. Quebra de ferro, não quebra mais. Eu vou pagar esse diabo aí, rapaz. Está bom. Você vai pagar? Vou pagar. Rapaz, eu não estou liso não, meu amigo. Então é desse jeito da situação. Vamos esperar. Tem nota, Besteira, João? Tem, a prefeitura, através de uma nota, a SDU Centro-Norte, informou que a equipe de limpeza já retirou o lixo do local e está limpo. Então é por isso que eu fico chateado. A gente mostra a matéria, a prefeitura faz o trabalho dela, aí o vagabundo vai e suja de novo. Não suja mais não, rapaz. Porque esse é um trabalho feito para preservar a nossa saúde. É preciso que vocês entendam que aí não é transbordo, aí não é lugar de jogar galinha morta, cachorro, lixo eletrônico que ofende bastante a natureza. Então é preciso que você tenha um pouco de responsabilidade e não seja tão tapado desse jeito, pelo amor de Deus. Estou podendo bater na mão já, viu? Aí. Mas não vai bater no outro lado, tem caco de vidro na outra ali, no outro lado aí, viu? Gomes Oliveira, você toda hora fala em aresta, aresta, aresta. O que é essa aresta? Confusão aqui, os caras não se entendem com o outro. Um abraço ao Lécio Andrade, vamos lá. Estou fora de confusão, eu não estou resolvendo nem os problemas que eu já tenho, como é que eu vou procurar mais? Deixa para lá, é assunto para vocês no vídeo depois do jornal. Gomes de Oliveira Galego, eu não entendi por que o copo tem a ver com medo. Como é que é essa história? Tem nada a ver com medo porque até que eu sou um homem que não tenho medo, rapaz. Eu tenho medo só dos castigos de Deus. Não tenho nada, rapaz. Tenho direito de não. Mas se você não tem pecado, como é que você tem medo dos castigos de Deus? Não, eu tenho medo dos castigos de Deus se eu fizer alguma coisa errada que seja abominável. Mas um copo desse que quebrou, pelo amor de Deus, rapaz, será que é o assunto mais importante? Antes era aliança. Depois meu dedo que eu quebrei, agora é o copo. Então é complicado. Vamos preservar a limpeza da prefeitura em Terezinha. Isso é o que eu quero.